E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Rio Grande do Norte, o DENIT, deve fazer em breve reparos nas BR-101 e 304. As informações com Renata Costa. Olá, bom dia. O DENIT deve lançar o edital para a contratação dessas empresas no dia 15 desse mês. A expectativa é que logo com a conclusão do pregão, já sejam iniciados os serviços de reparo. O valor é de R$ 1,5 milhão e as ações de manutenção serão ao longo da BR-101 e 304, até a entrada da BR-226. Além disso, o órgão está fazendo um trabalho para melhorar a sinalização das vias no Estado. O projeto BR Legal, que contempla a infraestrutura de sinalizações nas rodovias, terá um investimento de R$ 6 milhões aqui no Rio Grande do Norte. Em Natal, o trabalho em parte já foi realizado na Avenida Salgado Filho e se estenderá à BR-101. O DENIT trabalha com a previsão de que até o final deste ano sejam iniciadas as obras dos viadutos, túneis e passarelas de pedestres no trecho que vai do viaduto de Punta Negra até o campus do Instituto Federal de Educação e Tecnologia, o IFRM Parnamirim. Renata Costa, para o Encontro com a Notícia. Rejone os reparos mais que necessários, né? Olha, esses reparos, aliás, a ação do DENIT aqui no Rio Grande do Norte, acredito que no Brasil, tem sido muito questionada. A eficiência, a eficácia na manutenção, nas obras necessárias. A gente viu recentemente, o próprio ministro aqui dos transportes esteve no Rio Grande do Norte e disse que tem dinheiro para fazer a reta tabajara. Mas a reta tabajara, para se escolher uma empresa para substituir, porque a que ganhou a situação desistiu, vai demorar meses. Se tem o dinheiro, por que é que não faz, por exemplo, a obra, não continua a obra do cajueiro, que está parada por falta de recursos? Porque não continua, reinicia o pró-transporte, que tem recursos, já foram estaduais, municipais, federais, nesse negócio todo aí, para ampliação do acesso ao aeroporto de São Gonçalo do Amaranto, que já tem estação, é só pegar o dinheiro e liberar para trocar a obra para frente. E o DENIT aqui tem um trecho entre Natal e Parnamirim. Qualquer pessoa que acompanha a mídia, rádio, televisão, jornais, nesses últimos cinco anos, já viu umas dezenas de vezes, dezenas de vezes, o DENIT dizendo que estamos providenciando a licitação para em tantos dias, aí novamente de 70 dias, 60 dias, 90 dias, construir cinco túneis, três viadutos e a marginal na BR-101 entre Natal e Parnamirim. Já anunciaram dezenas de vezes essa obra. A marginal não está feita, esses túneis não começaram a ser cavados, esses viadutos, necas de Pitibiriba, passarelas de pedestres. Nada, nada, nadinha, nadica de nada. E agora o DENIT vem dizendo que está arranjando dinheiro, que vai contratar a empresa para reparar buraco. aqui nesse trecho, que ele vem anunciando as obras, dá um desânimo, é uma frustração. Uma obra tão necessária como a ampliação da BR-101, esses túneis, esses viadutos, porque todos os dias tem congestionamento, de manhã, de tarde, de noite, agora não tem mais hora para ter congestionamento, especialmente ali no acesso. Abel Cabral, Maria Lacerda, é um transtorno diário. Aí vem com esse negócio de tapa-buraco, daqui para a BR-226, que é aquela que bifurca a direção a Mossoró, e ao Ciridó. Nesse trecho, tinha a reta tabajara, que seria duplicada e tal. Olha, o DENIT tem que dar satisfação à população, a população tem que cobrar, a nossa classe política não pode mais aceitar esse tipo de ação tão frágil. A gente visita aí, estados vizinhos, lá em Pernambuco, chega de agosto, vai para o interior, Santa Cruz, Capiberí, Caruaru, para onde for, é duplicação de pista. Vai para o Ceará, as praias, os acessos às BRs, e aqui no Rio Grande do Norte, vem com essa de operação tapa-buraco, tapa-buraco.